Se por acaso o aço, se os estribos forem embora, o que acontece? O ferro flamba e ele flambando, ele deixa de ter qualquer resistência. Então, isso é um caminho certo para a ruína da estrutura. A estrutura cai, principalmente, a principal causa, o que derruba a estrutura é pilar. Problema dos pilares. Então, numa inspeção estrutural, cuidado especial tem que ser dado à inspeção dos pilares. E, se não tiver, se tiver corroído já os estribos aqui dos pilares, pessoal, tem que imediatamente tomar uma medida. Seja escorar, seja desocupar o prédio, seja fazer imediatamente um reforço estrutural. Aqui é um caso de uma laje em cima. Isso, claro, ela já está em um estado muito avançado, mas em garagens acontece muito corrosão desses ferros. Por quê? Por causa do CO2, né? O escapamento dos carros, o CO2 fica encostado lá no teto e ele provoca carbonatação. Então, se o recobrimento for baixo, ele vai atingir o ferro, o ferro vai despassivar e vai corroer. Outro fator pode ser um erro de projeto. Isso é uma coisa que nós temos que considerar. Foi o que aconteceu com o edifício Palácio 2, infelizmente. Algumas pessoas falaram que era problema dos materiais, não sei o quê. Pode até ter havido problemas de material, mas o principal foi que houve um erro mesmo de projeto. Nós aqui no Clube de Geria, na época, nós, através da DTE de estruturas, nós fizemos, formamos um grupo e fizemos uma análise do projeto e verificamos que tinha havido um problema com os desenhos, trocaram pilares. Tinha um pilar que tinha uma carga maior, que tinha menos ferro, e com outro pilar que tinha carga menor. Então, nas cargas, nas fundações, o desenho de cargas de fundações, estava com as cargas certinhas, só que o pilar não. O pilar estava com uma carga diferente. Foi um... No projeto. No projeto. Agora, essa coisa do... O pessoal falou, usar a areia do mar. A areia do mar, o grande problema é ter cloreto ali, não é? Não foi o que aconteceu. Se você usar a água do mar, foi mais um fator. Ou uma areia não bem graduada, sei lá, materiais de não boa qualidade, é outro fator. Porque, muitas vezes, os acidentes acontecem pelo somatório de fatores. Mas o principal fator, sem dúvida, foi o erro de projeto. Esse é o incêndio aqui no edifício da Eletrobras. Não sei se vocês lembram, aconteceu alguns anos atrás, uns 10 ou 12 anos atrás. Aqui na esquina, Rio Branco, com o presidente Vargas, foi um incêndio catastrófico. Esse incêndio, inclusive... Aí nós podemos falar o quê sobre isso aí? A gente fazendo... Pensando em termos de inspeção. Não é uma questão de inspeção estrutural. É mais questão de uma vistoria geral. O problema de manutenção, você tem muitos aparelhos elétricos ligados a uma tomada só, e outras coisas desse tipo. Falta de manutenção na estrutura. Aconteceu, isso foi recente, um edifício em Bangladesh, que ruiu e matou mais de 200 pessoas, e as trincas apareciam na estrutura. E os operários estavam apavorados e reclamavam isso. Entendeu? E o proprietário, ou os proprietários, o gerente, sei lá o que seja, diziam, não, não, não tem problema e tal, e acabou caindo a estrutura em cima das pessoas. Dificilmente uma estrutura, ela cai sem aviso. Geralmente cai sem aviso por causa de uma obra interna. Alguém chega e quebra um pilar, faz uma coisa desse tipo. Quando não é isso, ela, geralmente, tende a avisar. Ela grita, né, antes de... É, se tivesse falado, ela falava. O que andou acontecendo muito aqui no Rio de Janeiro, com vítimas, foram as quedas de marquises. Por que as marquises andaram caindo? Por vários motivos. Falta de manutenção é uma. Por exemplo, a impermeabilização foi embora, a água entra, não tem caimento, em poça, a água penetra no concreto e vai degradando a armadura, né, ou então o pessoal começa a fazer impermeabilização, colocar um em cima do outro, já tem os outros problemas juntos também, e geralmente o somatório de fatores provoca isso. Hoje, tem uma política da prefeitura no sentido de acabar, quando tem que fazer obra em marquise, o pessoal faz aquele D100, que é um documento exigido pela prefeitura, que, na verdade, é uma inspeção. Na marquise, onde você tem que olhar lá, os ferrinhos, descobrir, fazer uma esclerometria, alguns usam muito aquele sistema de penetração de pinos, do professor Domingos e tal, para verificar a qualidade do concreto. Se tiver que fazer obra, eles mandam derrubar, e eu acho que eles estão corretos. porque o pessoal não faz manutenção. Ou então faz coisa pior, que é colocar essas sobrecargas em cima. Não faz manutenção e coloca as sobrecargas. Eu já vi um caso, na praia de Copacabana, que caiu em cima de um restaurante, de uma marquise, não matou ninguém, que caiu exatamente porque eles colocaram, o proprietário do restaurante lá, ou quem seja, colocou uma série de sobrecargas em cima, com o tempo, aquele negócio derrubou. Porque ele não foi projetado para isso. O edifício Recife, que o nosso colega aqui falou, eu vou dar um exemplo aqui, do edifício Areia Branca. Esse foi um problema construtivo. Esse era o edifício aqui, ele começou a trincar e tal, e apareceu o problema, foi evacuado, e depois algumas pessoas voltaram e parece que à noite encheram a caixa d'água por um fator automático. A bomba começou a jogar água e foi a gota d'água. Aquela água lá foi realmente a gota d'água e o edifício caiu. Verificou-se posteriormente que o problema era o seguinte, aquele cotoco de pilar que fica entre a fundação e as cintas, não tinha sido retirado a forma. E o concreto estava todo cheio de bicheira, assim, está vendo? Então foi isso que derrubou. Então esmagou aqui nessa área e o edifício caiu. Isso aí é um exemplo do que eu falei, daquela coisa do bulbo de tensões, de fundação. Está se construindo um prédio maior aqui, se construiu um prédio maior, logo no prédio menor, isso vai provocar sobrecarga nas fundações e o prédio começa a ter deformações e trincas. E essa coisa da janela, as portas, que começam a emperrar, porque é aquela velha história das deformações diferenciais. clássica de abgressividade ambiental, isso aí eu já falei. Por exemplo, os principais fatores ambientais são salinidade, nós estamos vendo aqui, Copacabana, que é o Luiz Carneiro, mora aqui. geralmente, os cloretos, eles são atacados, eles atacam o ferro em pontos, que nós chamamos de pits. Os cloretos, eles atacam, quando você vai olhar um ferro e vê que ele está dessa maneira, ele começa a corroer em pontos, geralmente, a característica principal é o ataque por cloretos. agora o cloreto, algumas vezes, não é só por isso. Antigamente, se utilizava os aditivos, eu acho que era o Cica1, se não me engano, que ele tinha cloreto. Então, o próprio cloreto do aditivo, ele atacava, provocava corrosão. Agora, quando você tem carbonatação, geralmente, a corrosão aparece mais distribuída. A carbonatação provocada pelo CO2, pelo trânsito, pelo escapamento do automóvel, o automóvel é um problema sério. Exigências gerais da norma de desempenho é não ruir para ver a segurança do usuário por subvenção de impactos, não provocar a cilhação de segurança, não repercutir em estados inaceitáveis de fissuras ou de vedações e acabamentos, não prejudicar a manobra normal de partes móveis, atender as disposições relativas à interação com o solo. Cobrimentos das armaduras, nós já falamos. E os mecanismos preponderantes, de deterioração do concreto e da armadura são listeviação. Listeviação é o seguinte, quando águas passam naquela junta de dilatação, você vê um viaduto, aí você chega ali embaixo, você vê que está passando água pela junta de dilatação. Não devia estar passando, porque a junta de dilatação deveria barrar a passagem da água. mas quando não fazem a manutenção também do viaduto, aquilo com o tempo acaba e começa a infiltrar e começa a aparecer isso aqui. Isso aí é o que se chama de listeviação. São estalactites provocadas pela lavagem de sais do concreto. A tal expansão por sulfato, isso aí, por exemplo, é um exemplo de uma estrutura atacada por sulfato. E a reação álcool e agregado. Esse é um exemplo. Geralmente, fica em meios locais que tem água, sempre em local que tem água e as fissuras são sobre a forma de mapa. Os mecanismos preponderantes de deterioração relativas à armadura são a dispassivação por carbonatação e pela ação de cloreto. Já falei aqui, né? Por exemplo, caixa d'água. Isso é uma coisa que vocês sempre têm que olhar, porque o cloro na água, ele sobe e vai provocar corrosão na armadura aqui na parte de cima e vai desplacar e cai. É difícil de ver você entrar numa caixa d'água, mas normalmente caixa d'água que não se faz manutenção durante algum tempo ela tem esse tipo de problema. Isso é o desempenho, tempo, aqui vida útil de projeto, despassivação, conforme eu falei, do aço, despassivação é o seguinte, os ferros, o ferro carbono, a armadura, ela tem uma camada de óxidos, que ficam muito próximas a ela, colados, que passivam, isto é, protegem o aço. E quando o aço deixa de estar no meio alcalino, no concreto, ele muda o pH, então ela entra no processo de corrosão, o que você tem que fazer quando você faz um tratamento é a repassivação. Existem alguns produtos que ajudam a reucalinizar o concreto, produtos químicos dessas empresas que vendem produtos para recuperação e reforço estrutural, existe produto que ajuda a repassivar o concreto, ou melhor, o aço. A questão mais importante para quem trabalha com patologia estrutural é a questão da corrosão, porque o aço que nós usamos hoje na construção, que está colocado em todos os edifícios de concreto armado, e a parte de edifícios de estrutura metálica também, eles são muito atacados pela corrosão. Por sinal, vocês sabem qual é o maior consumidor de aço do mundo? Alguém sabe aqui? A China? Tem outra opinião aí? O maior consumidor de aço do mundo é a corrosão. Isso já está mais que provado. A corrosão acontece pelo seguinte, quando você vai fazer o aço, você introduz energia ao aço. Você pega minério de ferro, uma série de outras coisas e tal, você junta tudo aquilo ali e tal, e introduz energia no aço. A corrosão acontece é porque quando ele é despassivado, ele quer voltar ao estado natural. Existe a tal corrente anódica ali no aço que vai fazendo com que ele entre em corrosão. Aquele processo de corrosão é o aço querendo voltar a ser o que ele era no passado. Ele vai perdendo energia. A pilha? Você diz a proteção catódica? Muito válido. Uma das principais formas de você fazer reparo na estrutura é utilizar a proteção catódica. Aliás, que não se faz só no concreto. Você faz estruturas metálicas, fazer navio, tubulações enterradas. Eu me lembro que eu trabalhei nessas obras do metrô que eu trabalhei há anos passados. Nós tivemos que fazer remanejamento de adutoras para passar o metrô e nós fazíamos. Nos locais não tinha aço, nós tínhamos que fazer projeto de proteção catódica. Proteção catódica é o seguinte, você tem um ano porque o processo de corrosão ocorre dentro do concreto porque existe um meio que é eletrolítico e você tem é formado uma pilha uma pilha galvânica. Então passa uma corrente que vai do ânodo para o cátodo. O ânodo vai jogar elétrons para o cátodo. Quando ele vai perdendo esses elétrons ele entra ali que vai ter corrosão. Então o que se faz é o seguinte, se coloca um elemento geralmente que tem um potencial elétrico diferente do ácido carbono usa-se muito o zinco então por exemplo usa-se muito um negócio chamado pastilha Z é uma pastilha de zinco que você amarra nos ferros e ele vai perdendo os elétrons e vai se consumindo. Então ele se consome mas deixa que o ferro continue sem corrosão. O ferro ali que vai ser o cátodo ele continua íntegro. A ação de proteção exercida pela película passivadora conforme eu falei é garantida pela alta alcalinidade de concreto e um adequado potencial eletroquímico. isso tudo eu já falei já falei também então por exemplo um este aí é um caso de corrosão numa adutora adutoras essas instalações de saneamento elas são muito agressivas porque elas têm lá muitos tem cloro se produz metano tem uma série de elementos que são agressivos ao concreto então quando você vai fazer um trabalhar em saneamento você tem que procurar fazer sempre concretos adequados e ter proteções adequadas às armaduras eu falei de concreto aparente próximo ao mar não é muito adequado isso porque é uma zona de muita agressividade mas nós estamos fazendo lá um museu da imagem do som é uma bela estrutura ali na vida atlântica bem em frente ao mar por que o pessoal teve foi tão assim corajoso de fazer ali está se fazendo ali um concreto foi projetado estudado e para ser bastante compacto muito resistente e tal para garantir que a vida útil daquele museu seja muito grande tá é essa coisa da tecnologia do concreto tá avançando muito foi que eu falei da química e tal e tá sendo muito estudado e se adequadamente feito ela atende perfeitamente o concreto é a melhor coisa que tem para proteger o aço não são nenhum elemento químico diferente não para proteger o aço a melhor coisa é o concreto porque ele é um meio alcalino e o concreto e o aço precisa do meio alcalino para se não despassivar para ele não entrar em processo de corrosão então fazer projetar bem esse concreto é muito importante tá ter um tecnologista fazer uma obra importante você tem um tecnologista que vá fazer aquilo lá não pegar o concreto encher de água para ele ficar mais fácil de lançar você utilizar direitinho as quantidades de cimento os aditivos que está se usando atualmente como silica ativo etc a passivação da armadura do concreto já falei isso é um outro caso aí de corrosão um outro caso carbonatação já falei sobre isso aí aí também a ação de cloretos um pilar de uma ponte no local marinho né vocês veem que aqui embaixo está todo comido pela corrosão olha aí o caso do pit que eu falei para vocês ele cloreto ele entra e ele ataca dessa maneira isso vai aumentando 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 e vai reduzindo a seção do aço a forma Obrigado.